Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Segue mais uma atividade roteirizada por vídeo. E lembrando, pessoal, que eu me disponho sempre a fazer esses vídeos, justamente para que o nosso aluno tenha acesso, principalmente às funções que nós estudamos em aula, e tenha esse registro, porque além de executar a atividade, acompanhando passo a passo o vídeo, você sabe que tem esse arquivo. Eu não vou excluir esse vídeo. Então, enquanto durar o YouTube, ele vai ficar lá. Não vou excluir o meu canal. Então, sempre que tiver alguma dúvida com relação a alguma função ou outra, você pode sempre recorrer a essas atividades que eu passo. Perfeito, pessoal? Mas a ideia aqui é a seguinte. Eu gostaria só de antecipar alguns assuntos antes de começarmos a execução do exercício. Lembrando que a evolução, principalmente para quem parte do zero, quando a gente fala de programas gráficos, ela é uma evolução bem gradativa. Ela não é uma evolução onde, com uma semana, o aluno já consegue sair modelando qualquer tipo de situação. No começo, o aluno começa identificando as funções, vai se adaptando com as funções, e o processo de proficiência no sistema, ele é adquirido com o tempo. Então, eu sei que a gente tem vários perfis de alunos, aqueles alunos que ficam mais apreensivos, principalmente porque uma função ou outra não dá certo de início. Para esse aluno, o que eu peço sempre é paciência. Tem que ter paciência, não tem outro caminho. E para aquele aluno que é um pouco mais ansioso, ou seja, já quer ver o resultado, saiba que para ter esse resultado, você tem que percorrer, você tem que subir alguns lances de escada. E para dar uma ideia para vocês, vocês estariam pelo menos no terceiro degrau, numa escada de 14 degraus, no quarto degrau, desculpa, numa escada de 14 degraus. Então, a gente tem bastante evolução ainda para que vocês tenham um conhecimento pleno da função a ponto de conseguir desenvolver qualquer tipo de projeto de interiores por meio do SketchUp. E vocês sabem que vocês vão poder contar comigo sempre nessa questão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O que eu vou encaminhar para vocês? Vocês estão recebendo, por meio do WhatsApp, um arquivo chamado BaseProjetoCozinha. E quando vocês abrirem esse arquivo, vai acontecer uma situação um pouco atípica. Porque ele é um arquivo relativamente pesado, ele não é um arquivo tão leve, mas quando você abrir ele, você vai perceber que ele não tem muita coisa. Na verdade, só tem o personagem e os eixos. Mas o que acontece? Por que esse arquivo é pesado? Porque esse arquivo já contempla algumas modelagens que eu quero definir como modelagens padrões para esse projeto, onde essa modelagem tem que ser da forma que está aqui, não pode alterar. As outras situações, eu vou dar algumas opções de alteração, mas pelo menos na base do projeto a gente vai ter que manter a mesma. Então, qual seria a base do projeto? Como que você vai perceber ela? Você vai ter que ter, aqui na bandeja padrão, a opção etiquetas. Mas vamos lá. Não tenho etiquetas. Puxa, prof, abri aqui o meu sketch e não tem etiquetas aqui do lado. Não tem nem a bandeja padrão. O que eu vou fazer? Eu vou vir em janela, bandeja padrão e vou pedir para mostrar a bandeja. Ele vai mostrar a bandejinha padrão aqui. Prof, abri a bandeja padrão, mas não tem etiquetas. Calma, o que você vai fazer? Vai retornar aqui em janelas, bandeja padrão e vai perceber se a etiquetas aqui está ativada. Pode ser que ela não esteja ativada. Não está ativada. Vou dar um cliquezinho e ela vai aparecer aqui. Vamos lá. Mais uma possibilidade de problema. A CC aqui, eu olho aqui, não tem etiquetas. Venho aqui, mas etiquetas está ativa. Se está ativa aqui, pessoal, vamos lá, informática básica. Tem uma barrinha de rolagem aqui, vamos rodar um pouquinho para baixo e provavelmente ela vai estar mais embaixo. Olha aqui, etiquetas. Lembrando que o status dessa bandeja padrão, sempre que a setinha está para baixo assim, significa que a ação em questão está maximizada. Você pode contrair ela aqui, vai contraindo, até deixar essa opção aqui, etiquetas. Lembrando que suavizar arestas, vocês nem precisam ter na bandeja padrão de vocês, vocês podem fechar. E a parte da estrutura também não, vocês podem fechar também. Então, está aqui, opção de etiquetas. E repare que eu já tenho algumas etiquetas aqui. Tem etiqueta torres, tampos, sóculos, piso, paredes, laje e gesso. O que são isso, pessoal? São modelagens que já estão prontas nesse projeto. Eu vou habilitar primeiro, por exemplo, a etiqueta piso. Repare que ele já aparece aqui uma forma que vai ser o piso do nosso projeto. Vou habilitar a etiqueta paredes. Repare que ela já aparece aqui as paredes, com as aberturas. E tenho também aqui o gesso e a laje. Gesso e laje é um tipo de modelagem que vocês só vão usar mais no render mesmo. Então, a princípio, vocês podem deixá-las desligadas. Lembrando que para desligar uma etiqueta é só clicar no olhinho. No olhinho aqui, ele desliga a etiqueta. Perfeito? Espera aí. Se a ideia é um exercício, se a ideia é treinar, por que o professor está enviando um arquivo com a modelagem do ambiente pronta. Eu estou enviando a modelagem pronta porque eu já considero o nosso aluno capaz de construir uma planta. Se o aluno já é capaz de construir uma planta, para esse exercício não tem a necessidade de fazer uma reconstrução. Ou seja, construir a partir do zero. Não, prof, tenho dificuldade. Não consigo desenhar a planta. Então, você vai pegar o outro exercício que eu passei, que é o exercício de construção de planta de cozinha. Está no grupo de vocês. Se alguém não tiver acesso a esse vídeo, pode me comentar. E você pode partir e fazer um exercício à parte dentro daquele lá. Ou seja, construir a planta para ficar seguro com a situação de execução de plantas. Mas, nesse caso, nesse exercício aqui, esse exercício já vai estar pronta as paredes. Perfeito? Outro tipo de modelagem que vai estar pronta, pessoal. Algumas modelagens como sóculo. Vamos considerar que essa cozinha já tem uma base de alvenaria lá no cliente. Então, a gente vai aproveitar ela. E vai estar modelado também o tampo. O tampo, eu fiz questão de modelar, tanto a modelagem dele quanto a posição dos elétrons, que eu não quero que mude a posição dos elétrons. Tem que ser assim mesmo. Então, isso vai ser padrão para todo mundo. Tanto a questão aqui da posição da cuba, quanto a posição do cooktop. Tem que ser nesse layout. Então, não é para mudar. E você vai habilitar justamente essa etiqueta para ver se o tampo. Perfeito? E eu tenho aqui uma etiqueta chamada torres. E vocês vão perceber que a etiqueta torres já tem alguns elétrons. Já tem aqui o elétron, por exemplo, do forno. Já tem o elétron aqui do forno micro-ondas também. E essa daqui também faço questão que seja exatamente essa daqui. No caso das paredes, sóculos, o tampo, pessoal, eu não vou refazer aqui no vídeo a execução deles. Porque basicamente vocês sabem que é simplesmente pegar linhas e fazer puxar e empurrar. Isso que você chega em uma modelagem como essa. Porém, pessoal, especificamente com relação à torre, vocês vão utilizar essa daqui. Mas eu vou aproveitar aqui do ladinho, vou fazer uma cópia dela, para modelar ela novamente aqui em vídeo, para deixar esse registro para vocês. Vocês vão perceber que a modelagem dela é bem tranquila, bem facinho de fazer. Então, eu vou começar com esse vídeo justamente mostrando isso para vocês. Então, como que vai funcionar? Vocês não precisam modelar, isso aqui é só um registro. Então, aqui, a torre, tanto a torre quente quanto a torre de geladeira, no total ela vai ter a medida de 157,5. A profundidade total dela vai ser 65. A altura total dela vai ser uma altura de 240. E a espessura da madeira que eu vou usar aqui, vai ser uma espessura de 2,5. Com base nisso, olha o que eu vou fazer aqui do ladinho, se eu quisesse modelar uma dessa. Vou fazer um retângulo de 157,5. Como é um retângulo, eu preciso de duas medidas. Vou colocar ponto vírgula 65. Então, eu desenhei a parte superior aqui. Vou subir a altura total do móvel, 240, e vou dar aumento. Ou seja, já tem o volume que vai ser a base para esse projeto aqui. Agora, eu vou selecionar essa linha, essa linha e essa linha aqui. F do offset e vou fazer um offset para dentro com 2,5. Até aí, tudo bem, pessoal. Não usei nenhuma ferramenta diferente que vocês saibam. Vou pegar aqui agora o T de trena e vamos só conferir qual que é a distância que eu tenho, por exemplo, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Quanto que eu reservei para esse móvel? Aqui vai ter que ter 70. Então, eu vou pegar uma trelinha daqui para cá com 70. Vou pegar uma daqui para cá com 2,5. Vou pegar o R de retângulo, pegar desse ponto e levar até esse ponto de baixo aqui. Então, beleza. Trena você sabe usar, linhas você sabe utilizar, retângulo você sabe utilizar. Então, até aí tudo bem. Agora, vou fazer aqui a altura. Então, vou conferir a altura desse primeiro nível aqui. Então, ele está com 45. Então, R de trena, cima para baixo, 45. Como a espessura eu já sei que é 2,5, vou fazer uma daqui para baixo com 2,5. R de retângulo, pego daqui. Aqui, até, opa, uma coisa errada aí. Depois eu devo ter pego um ponto erradinho aqui. Deixa eu ver. Não. Vou pegar aqui desse pontinho. Fazer de volta. Vou pegar o T de trena. Aqui para baixo. Deixa eu ver o T de trena para baixo mesmo. 45 e daqui para baixo a medida do 2,5. Vai dar certo. R de retângulo, daqui até aqui. R de retângulo, daqui até aqui. Lembrando, vou reiterar mais uma vez. Não precisa modelar nesse projeto. Se quiser fazer uma modelagem dessa num documento à parte para treinar, pode fazer. Mas nesse projeto já está pronto o item. Agora, vou conferir essa medida que eu reservei aqui. Essa medida, pessoal, é bem hipotética. Mas eu gosto de fazer pelo menos um lancezinho aqui a mais para que o micro-ondas não fique tão alto, tá? Não é bom deixar o micro-ondas muito alto em cozinha. Ainda mais se o cliente for no cliente mais baixinho, né? Porque é muito perigoso você deixar o micro-ondas no nível da geladeira aqui. Porque a pessoa vai lá aquecer uma lasanha lá e cai na cara do cliente lá. Não pode, né? Então, sempre deixem ela pelo menos aí com 1,45 ou no máximo 1,50 de eixo, né? O eixo dela aqui, tá? Seria o suficiente. Então, fiz aqui, ó, 27,5. Então, peguei treino, né? De cima para baixo e fiz mais uma marcaçãozinha aqui. Agora eu vou pegar esse outro item aqui, ó. Os planejamentos que eu já tinha feito antes, né? Com base nos elétrons. Então, 37,5. Então, T de treino. 37,5. Enter. E daqui para baixo, T de treino, a medida de 2,5. Não dá certinho. Deixa eu ver se eu coloquei. É de retângulo. Vou fazer mais um retângulo aqui. E agora, vou fazer essa outra modelagem aqui, ó. Que é o espaço do forno, tá? Eu falo que aqui ele tem esse aspecto voando, né? Mas na prática, na marcenaria, a gente coloca uma base aqui, tá? Na representação não precisa, né? Mas na marcenaria a gente coloca uma base para que ele fique centralizado no nicho, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Fiz nozinha de treino. Vou medir aqui, ó. 57,5. Então, daqui para cá. 57,5. E mais um aqui de 2,5. É de retângulo. Vou fazer aqui. E agora eu tenho uma aqui embaixo, tá? Eu fiz com 15, né? De altura. Não só conferir se é 15 mesmo. Ó, 15 de altura. Então, T de treino. De baixo para cima, com 15. Mais uma de 2,5. R de retângulo. Daqui até aqui. Vou apagar todas essas guias. E agora eu vou começar com aquela situação dos furos, tá? Então, eu vou furar esse daqui, ó. Vou furar esse daqui. E agora dois cliques, né? Se eu dar dois cliques, ele já vai furando. Esse aqui eu vou deixar essa base aqui, tá? Esse aqui eu vou furar. Esse aqui eu vou recuar só 10 centímetros, que vai ser a ideia do só. Esse aqui eu deixo, por quê, pessoal? Porque aqui vai no forno, né? E aqui, ó. Repara que eu fiz um fundo, né? Então, eu posso olhar de trás para frente aqui, ó. Fazer uma face representando o fundo. Essa aqui. Eu posso puxar, né? Essa face para cá, assim, para não ficar tão distante. Lembrando que na marcenaria, geralmente, a gente deixa um espaço lá atrás para ter o respiro, tá? Mas para a modelagem, não precisa. Não precisa representar isso. Quando ficar cinza a face, é só inverter ela. Para o direito inverter, ela fica branquinha. Ou seja, pessoal, o que eu entreguei para vocês aqui, ó. É isso que eu vou te fazer, né? Claro que eu coloquei mais uns detalhezinhos, ó. Aqui, ó. Ficou muito que eu fiz isso. Com linha, né? Era de linha. Peguei daqui até aqui. Daqui até aqui. Ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, eu já estou entregando para você, então, essa torre pronta. Não precisa modelar ela novamente. Exceto se você quiser fazer como exercício, mas não faz aqui. Faz num exercício à parte, tá? Retomando para a ideia aqui, ó. Então, aqui eu coloquei uma vistinha, tá? Eu não comecei com móvel direto na parede, tá? Eu dei um espacinho aqui, porque às vezes a parede pode ter alguma irregularidade. É interessante a gente ter essa margem de segurança aqui. Essa é uma situação bem interessante no projeto que a gente coloca, né? Uma vistinha de fechamento para dar esse espaçamento aqui e não correr nenhum tipo de risco no projeto, tá? Dito isso, pessoal, agora a gente vai começar a nossa modelagem. Eu vou mostrar o ambiente para vocês aqui, ó. Então, esse é o projeto que a gente precisa. E vocês vão reparar que a maioria das modelagens aqui são modelagens provenientes do Hello Mob, tá? Então, o Hello Mob vai liberar uma série de opções para vocês aqui, ó. Bloquinhos, né? E vocês vão fazendo a inserção. Outro item que eu não vou liberar para vocês é coifa. Vou pedir para vocês escolherem. Mas só lembre que é coifa de parede, não é coifa de ilha, tá? Tem uma diferença grande nisso, né? Dito isso, vamos começar a puxar nossas pecinhas, tá? Então, aqui, ó, para puxar as peças, olha a minha sugestão para vocês. Primeiro passo, nesse ambiente aqui, ó. Ocultem a etiqueta da parede. Ocultem a etiqueta do tampo. Ocultem a etiqueta do torre. Ó, o piso e sóculo podem deixar. Então, ocultem essas, beleza? No olhinho. E já vem aqui no maisinho e criem uma etiqueta chamada bancada. E nessa etiqueta bancada, olha o que eu vou fazer, ó. Reparem que aqui eu posso dar um clique e ele traz um lapizinho para cá. Esse lapizinho aqui, pessoal, significa que essa etiqueta está ativa. Qualquer coisa que eu modelar vai automaticamente para essa etiqueta. Então, isso é bem importante, tá? Deixar ela aqui, porque depois eu preciso ficar vinculando novamente os itens da bancada na etiqueta bancada. Eu vou até reprisar. Embora seja vídeo, que a pessoa possa botar o vídeo, né? Vou constar aqui uma repetição para ficar mais fácil, tá? Então, reparem que o lapizinho agora está na opção sem etiqueta. Ou seja, tudo que eu faço ele está jogando para essa etiqueta aqui. Agora eu vou clicar no maisinho. No maisinho aqui, não da pasta. Vou digitar aqui bancada. Vou criar uma etiqueta para a bancada. E vou pegar o lapizinho aqui. E vou clicar aqui do ladinho. Beleza? Dito isso, pessoal, vou acessar o HelloMove. Vou trazer aqui para o ladinho e vou fazer o meu login, tá? William, mulher, arroba e arroba ponto com ponto BR. RE 27WI 29. Essa senha vai estar no grupo. Projetar desvinculada da central de serviços. Ele vai carregar a nossa biblioteca. Como eu estou gravando o vídeo aqui, talvez no meu computador fique um pouco mais lento, tá? Normal. Então, vamos lá. Vamos começar com as peças. Eu vou começar puxando o canto aqui, tá? Já vou preservar o canto e depois eu vou distribuir os módulos tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, eu vou começar com esse aqui, ó. Balcão em L. Então, eu vou na opção de balcões. Pega o balcão em L e vou dar um clique só. Repare que quando eu der esse clique, ele vai trazer aqui no eixo, ó. No eixo, tá? Vai trazer no eixo, ó. Vai carregando. Além de eu estar aqui com o gravando, no meu caso, eu estou com outro arquivo do sketch. Por isso que ele vai demorar um pouquinho a mais no meu aqui, tá? Então, aqui, pessoal. Vou selecionar ele, letra M e vou puxar ele um pouquinho para cá, tá? Puxar ele para cá. Botão direito. Componentes dinâmicos. Opções de componente. Aqui, um L, ele tem a medida total dele, mas ele tem a medida dos lados também. Desse e desse lado. Eu vou querer fazer minha bancada com 600 milímetros. Então, na profundidade da caixa direita, vocês vão colocar 600. Na profundidade da caixa esquerda, vão colocar 600. Vocês vão utilizar perfil de alumínio. Perfil, tá? E vocês vão utilizar aqui, ó. Lados do puxador, os dois lados, tá? Que é o puxador nos dois lados da porta. Dito isso, pode dar um aplicar. Largura, 950. Largura esquerda, 950. 700, altura. E aqui, exatamente nesse aspecto. Beleza? Dito isso, ó. Vou minimizar. Minimizar. Não vou fechar. Não vou maximizar. Eu vou minimizar. Ele vem para cá, ó. Repara que ele trouxe aqui no cantinho, tá? Aqui, pessoal. Preciso encaixar isso aqui no canto. Mas dá para ver que eu vou ter que rotacionar. O próprio HelloMove tem um rotacionário, ó. Girar anti-horário. Vai dar um clique só, ó. Ele já gira, tá? Repare que a função está ativa. Se eu clicar de volta, ele vai ficar girando, né? Então, depois que eu girar da forma correta, barrinha de espaço. Vou girar um pouquinho minha câmera aqui. Pego a letra M nesse cantinho. E vou levar até esse cantinho aqui, ó. Bem certo, pessoal. Tem que ser exato. Não pode ser assim. Não pode ser assado. Tem que ser aqui, ó. Nessa junção. Beleza? Então, já estamos com o nosso canto aqui. Agora, vamos dar prosseguimento daqui para a direita, tá? Então, eu vou checar meu projeto base lá. Então, aqui eu vou ter um gaveteiro, tá? Esse gaveteiro, deixa eu conferir as dimensões que eu deixei ele. Esse gaveteiro, ele está com 700 de largura, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui no nosso projeto. Não adianta deixar selecionado, tá? Porque aqui ele não vai, não sei por que no caso do canto, ele não puxa direto para a direita. Então, vamos deixar nada selecionado assim, ó. Ele vai trazer para o eixo e depois a gente posiciona, tá? Como o HelloMob, aquela hora, tinha minimizado, eu vou clicar aqui, ó, para restaurar. Então, assim, ó. Reparem. Eu tinha minimizado, eu clico aqui para restaurar. Não, prof. Sem querer eu fechei. Não tem problema. Se fechou mesmo, é só clicar de volta aqui, ó. Tá? Clicou. Vai abrir, ó. Já faz o login, né? Se você fez o login pelo menos uma vez, ele já mantém a ideia do login. Agora nós vamos lá em gaveteiros, tá? E vocês vão pegar o gaveteiro de quatro gavetas iguais. Quatro gavetas iguais. Um cliquezinho. Vai carregar. Vai carregar. Carregou o gaveteiro? Reparem que ele não preserva aqui as alterações, né? Que nem é o comum, tá? Não sei explicar o porquê. A gente pode até mandar um feedback lá para a HelloMob, o Cloud, né? Para eles solucionarem esse problema. Como eu tinha minimizado as minhas opções de componente, ó. Elas estão aqui embaixo. Lembre, pessoal. Informática básica. Não precisa maximizar, ficar inteiro assim na tela, né? Quando você minimiza, é só abrir aqui, ó. No primeiro, restaurar, ó. Daí puxa para o ladinho aqui. Então a largura aqui vai ser 700. O puxador vai ser um puxador de perfil. E ele vai ser com duas gavetas. Aplicar. Assim. Dito isso, ó. Minimizei. Vou girar aqui. Pego no canto. Não adianta, ó. Ah, vou pegar no qualquer canto e vou tentar aqui. Vai ficar tentando. Não dá certo, tá? Tem que pegar, pessoal, no cantinho, ó. No cantinho aqui, assim. Vou girar para trás, ó. Vou trazer aqui, né? Ah, prof, eu tenho muita dificuldade com câmera. Eu passei alguns exercícios de câmera, pessoal. Então tem que treinar, né? Zoom. Pan. Orbit, né? Tem que treinar esses fundamentos. Beleza? Então, trouxe aqui, ó. Só tem um detalhe que eu esqueci, né? A profundidade desse gaveteiro, ó. Eu vou selecionar ele. Tem que ser com 600. Tá? A profundidade de aqui. 600. E dou a aplicar. Ó, ele aumentou, mas ele aumentou para trás. Significa que eu vou girar um pouquinho aqui. E vou encostar aqui. Show de bola. Então eu já estou com a minha segunda composição pronta. Agora eu vou abrir aqui. Vamos lá. Vai ser... Deixa eu ver o meu projeto base aqui. Acho que você é outro gaveteiro com duas gavetas. Ó. É outro com duas. E vou conferir a medida dele. Deixa eu pegar aqui. Gente. É 750. É um pouquinho maior. Um pouquinho é coisa. Então olha só o que eu vou fazer, pessoal. Seleciono. Ctrl C. Clico fora assim. Ctrl V, ó. Ele já copia. Né? Às vezes ele demora um pouquinho para agarrar. Porque ele tem que processar toda a informação, né? Clico nesse pontinho aqui. Ou melhor. Nem clico. Nem clico para posicionar ainda. Vamos arrumar a medida. Lembra que esse daqui que eu copiei. Ele está com 70, né? Então eu vou clicar com o botão direito. Conexinando. E usar. Quando a cassetinha já está habilitada. Então eu vou ver aqui. Vou colocar 750. Aplicar. Clicar nesse ponto. E levantar esse ponto aqui. Ou seja. Já estou com essa composição aqui. Perfeitinha. Nesse lado aqui. Tá? Vou até voltar a torre. Só para dar uma olhadinha. Fica assim. Engostadinho. Vou voltar o tampo. E bonitinho. Oculta o tampo novamente. Oculta a torre novamente. Tá? Dito isso. Vamos para a próxima composição. Agora eu vou partir daqui. Para a esquerda. Então eu vou ver aqui. O que eu tenho. Eu tenho um balcão. De uma portinha. Tá? E ele tem a medida exata de. 300. Então. Lá no meu projeto. Aqui ó. No projeto de vocês. Acessem a opção do HelloMove. Localize o balcão de uma porta. Não é lixeira. É o balcão de uma porta simples. Aqui ó. Uma porta. Não adianta deixar selecionado nesse caso. Infelizmente. A gente vai ter que trazer lá no eixo. E depois fazer a posição. Trouxe aqui. Repare que agora. Por que que agora ele já veio com o perfil? Porque eu troquei aqui ó. Esse do canto as alterações não valem muito. Ele não reprisa. Mas como eu troquei o gaveteiro. Ele já traz. Agora na profundidade certa. E já traz com o puxador que eu escolhi. Dito isso. Tá. Botão direito. O canto dinâmico já está habilitado. Então é só olhar aqui embaixo. Vou digitar aqui. 300. Aplicar. Vou pegar o girar dele aqui ó. Dar um clique. Barrinha de espaço para sair do comando. M de mover. Aplicar sem querer nas alcinhas ali. Fazer ele mais próximo aqui ó. Pegar ele bem no cantinho ó. Bem no cantinho. Vou levar aqui ó. Beleza. Posicionadinho. O próximo aqui. Deixa eu olhar na minha base lá. É um gaveteiro tá. E esse gaveteiro ele vai ter exatos. Deixa eu ver aqui. Então. Vem aqui. Lembra que eu posso copiar ó. Posso clicar aqui. Ctrl C e Ctrl V. Vou pegar o próprio girar. Do HelloMob. Vou aproveitar aqui que já está aqui habilitado ó. Vou colocar aqui com 500. Espera aí. Porque se eu formo de duas gavetas ele é quatro. Então eu posso mudar aqui né. Quatro gavetas. Clicar. Vai. Muito fácil aí pessoal. Por favor né. Bem mais fácil que modelar né. Ficar modelando todas essas peças. Vou clicar aqui. Vou levar até aqui. Tá vendo? Certinho já. O meu gaveteiro de 50. Vou dar uma olhadinha na minha base lá. Então na minha base eu preciso agora de um móvel pessoal. Esse móvel é diferente tá. Ele aparenta que é duas gavetas tá. Mas já vou mostrar pra vocês. Vai ter mil. Vou fazer uma situação aqui. Vou liberar uma opção chamada componentes dinâmicos. Componentes dinâmicos que vai ter esse dedinho aqui ó. Essa mãozinha com o dedo apontado. Olha que bacana. Se eu clicar aqui ó. Ele faz. Ele abre a gavetinha. Vai fechar só clicar de volta. Faz o movimento contrário. Deixa eu ver se esse daqui ele faz animação. Aqui é gaveta tá. Aqui é uma gaveta. No nosso caso aqui na parte superior é um basculante. Eu acho que ele não faz animação de basculante. Enfim. Como que eu vou encontrar esse móvelzinho? Agora eu vou deixar selecionado ó. Agora eu vou deixar selecionado mesmo. Vou na opção do ReloMove. Vou pegar aqui ó. Este móvel. Esse daqui ó. Balcão, basculante e gaveteiro. Ele vai ser um basculante em cima e um gaveteiro embaixo. Então um clique. Como ele está selecionado aqui. Eu quero colocar ele aonde? Na direita? Não. Quero colocar ele em cima? Não. Embaixo? Não. Quero colocar ele na esquerda. E alinhado pelo fundo. Um cliquezinho só. Ele vai carregar agora direto ali. Lembrando que tem que estar selecionado pra acontecer isso. Funcionou aqui. Não me ajudou muito por um lado. Porque eu vou ter que aumentar a medida dele. Então eu vou abrir os componentes dinâmicos. Deixar com mil. E dar um aplicar. Repare que não me ajudou muito no sentido que ele aumentou pra direita. É só puxar aqui ó. Tem que puxar. Repare lá. Tá dentro um do outro. Puxar aqui um pouquinho pra direita. E aqui. E vou trazer até aqui. Então. Tá certinho agora aqui. Vamos pra próxima modelagem. Vamos ver o que tem. Gaveteiro com duas gavetas. Duas gavetas. E depois um com uma porta. Tá? Não. Esse aqui eu acho que é um porta-latas. Deixa eu ver se tem animação nesse. A gente não tem. Mas acredita que eu coloquei um porta-latas aqui nesse projeto. Então. Gaveteiro, duas gavetas, gaveteiro, duas gavetas e um porta-latas. Então como eu já tenho um modelo de gaveteiro de duas gavetas aqui ó. Para a dica né. Ctrl C, Ctrl V. Vou girar ele aqui. Assim. Barretes de espaço. Só vou conferir a medida. Desse na esquerda do... Da pia ali. Ele vai ter a medida de... Deixa eu ver aqui. Vou conferir pelo... Componente. 75. E esse daqui vamos ver. Medida de... 803. Não. Medida quebrada não vale né. Vai ser 800. Vou colocar aqui. Ok. Então 800. E aqui a medida de 75. Então vou voltar aqui no projeto. Então esse eu sei que vou ter que deixar a medida de... 450. Já tá ok. Pegar o índice de mover. Clico num cantinho. Vim certinho. Levo até aqui. Como eu sei que eu preciso de outra gaveteira desse. Ctrl C, Ctrl V. Botão direito. Barretes de ámbrocos. Contativo já. Vem aqui. 800. Vou aplicar. Vou meter ele com 800. Pega aqui no cantinho. Levo até aqui. E agora pra finalizar. É um porta condimentos. Porta temperos. Ou porta latas. Tem vários nomes nesse móvel. Mas aqui no Hello Mobile ele vai ter um nome de... Deixa eu selecionado. Deixa eu selecionado esse aqui tá. Deixa eu selecionado. Aí eu vou pegar aqui ó. Porta latas. Na direita. Na esquerda desse móvel aliás. Na esquerda e aliado pelo fundo. Ok. Então direito. Componentes dinâmicos. Está habilitado. Vamos colocar aqui ó. 200. 200. Momentinho. E vou posicionar ele aqui. Então já está feita a nossa composição. Vou botar o tampo aqui pra vocês verem. Botar o tampo. Então está tudo modeladinho. Vou botar a parede pra vocês verem ele já. Baixadinho. E aqui torres. Nós estamos nesse aspecto aqui tá. Agora é o seguinte pessoal. Se eu tentar ocultar a bancada. Não vai ocultar. Por quê? Porque a bancada está ativa. Está com o lapizinho aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e clicar. Aqui ó. Na direita tá. Nessa opção sem etiqueta. Repare que o lapizinho vai lá para a etiqueta. Agora eu consigo ocultar a etiqueta bancada. Tá vendo? Eu vou pedir pra vocês ocultarem a etiqueta da bancada. Da parede. Pode ser do piso. É... Do sóculo também. Do tampo também. Agora eu vou trabalhar aqui ó. Nesse móvelzinho aqui. Tá? Esse móvelzinho. Eu vou precisar do seguinte. É só voltar a bancada rapidinho aqui. Porque eu vou precisar de um gaveteiro desse. Então. Control C. Control V. E vocês vão colocar esse gaveteiro aqui dentro. Só que agora eu vou propor uma situação diferente. Pra vocês irem se acostumando. Peguem um S de escalar. E diminuem ele aqui assim ó. Pode diminuir no olhômetro mesmo assim. Deixar ele menorzinho. Menor até que esse vão. Tá? Deixou menor que esse vão. Agora pega no cantinho aqui né. Na parte frontal ó. Nesse azul ó. Vamos formar esse azul. Clica aqui e leva até aqui ó. Preparado que ele tá menor aqui né. É só pegar o S de escalar ó. S de escalar. Nessa peça. S. E aumenta ó. Aumenta e aponta aqui pra uma referência ó. Pode ser em cima ou embaixo ó. Ele aumenta certinho. Tanto aqui. Tanto aqui. Ó. Nós vamos ter esses dois gaveteiros aqui embaixo. Tá? É o mesmo desse daqui né. Aqui em cima nós vamos ter aéreos né. Então agora eu vou ocultar a bancada mesmo. Agora eu não preciso mais dela. Vou ocultar a bancada aqui. E agora eu vou pegar os aéreos. Então os aéreos estão lá no HelloMove. Abre ele. Aéreos vão precisar de basculante tá. Dê um cliquezinho. E aqui vou dar uma dica também ó. Pra ficar um trabalho bem rapidinho. Bem mais ágil. Vai com preços dinâmicos. Coloca ali a puxador que a gente quer. Então puxador de perfil. E dá um aplicar. Diminui ele um pouquinho aqui ó. O escalar. Diminui assim. Depois que você diminui. É só pegar o cantinho dele aqui ó. Mas no azul tá pessoal. Não no cantinho vermelho lá. Nesse azul aqui ó. Clique nesse cantinho azul. Repara que eu dei um zoom pra isso. E leva aqui ó. Na em cima do móvel. Aqui ó. Feito isso ó. Essa de escalar. Daí você aumenta aqui dentro ó. Não precisa ficar conferindo a medida. Só aumentar aqui. Que ele vai ficar exatamente na medida que tá o nicho. Fiz isso ó. Ctrl C, Ctrl V. Já trago outro pra cá sim. E S de escalar. Então tá aqui. Olha só. Vou voltar aqui. Bancada. Já tá pronto. Essa situação aqui. Pra fazer agora pessoal. A modelagem. Tá. Da parte superior. Seria isso aqui ó. Essa aqui é uma situação que o pessoal tem usado bastante aí. Que é esses dois níveis né. Faz um nível mais profundo em cima. Mas mais abaixo faz um nível recuado. Né. Então aqui ó. Ele ficou com a profundidade. A parte de cima. A profundidade de. Deixa eu ver aqui. 5. 64. E aqui ele ficou com a profundidade de. Aqui. Vou pegar mais certinho. Aqui. 35. Então aqui na verdade é a rente né. Vou deixar a rente aqui. E aqui embaixo com 35. Esses são basculantes. E esses são portas. Tá. Se quer uma porta basculante. Se quer uma porta de giro. Né. Então vamos lá. Vou falar logo de vocês. Se quiserem habilitar a bancada. A bancada de. O campo né. Pra ficar mais visual assim. Daí aqui ó. Olha uma dica. Dá. Pega trena. E dá dois cliqueszinhos aqui ó. Dois. Reparem que ele faz uma guia. Bem certinho aqui assim né. Então ó. T de trena. Quem fez o projeto da. Do Garden lá. Já sabe dessa. Dessa dica né. Dois cliqueszinhos ó. Ele já faz aqui. Acesso ao HelloMove. E vamos pegar aqui pessoal. O aéreo ó. Não é o basculante por enquanto. Vai ser esse daqui. Aqui ó. Aéreo quatro portas tá. Aéreo quatro portas. Dá um cliquezinho. Que ele vai trazer lá no eixo. Porque não tem nada selecionado. Né. Eu trouxe aqui no eixo ó. Vou pegar ele. E me devolver. E vou trazer pra cá. Vou pegar aqui ó. Bem no cantinho. E levar no cantinho da guia aqui ó. Bem no canto. Ó. E leva lá no cantinho daqui. Por isso que tem que ficar com a parede né. Vou pegar aqui. Essa de escalar. E vou aumentar até aqui ó. Tá. Aguentei ele aqui. No direito. Com a parede dinâmica né. Coloca ali o puxador de perfil. Só vou verificar. Quanto que eu deixei aqui. De. Altura. Então a altura dele aqui. Pode deixar com. Sessenta. Tá. Então. A altura desse aqui. Vai ser com seiscentos. Altura. Seiscentos. E a profundidade. Olha a dica. Não precisa digitar. Tá. Você viu que ele abaixou aqui né. Vou trazer ele de volta aqui em cima. A profundidade. É só pegar o S de escalar ó. Vai aumentando pra frente. Mas aponta aqui ó. Aponta aqui que ele fica bem certinho. Então tô aqui. Com os móveis de portas. E agora abaixo dele eu vou colocar aqueles basculantes. Então. Deixa ele selecionado. Botão direito. Componentes dinâmicos. Componentes dinâmicos não. Desculpa. Hello Mobi. Vamos pegar aqui ó. Basculantes. E agora. Vai ser uma situação diferente né. Eu quero alinhar pelo fundo. Mas embaixo ó. Fundo. Embaixo. Vou dar um clique só. Repare que o kick tava selecionado né. Selecionado esse daqui. Ó. Ele já faz lá ó. Bonitinho. Então eu vou ocultar as paredes. Só pra olhar aqui por trás. Pra ver se tá tudo certo mesmo ó. Pera aí pessoal. Bem certinho. Ah. Não ficou certo. Se não ficou certo. Usa o escalar pra arrumar. Né. Mas é isso que eu preciso aqui. Rede. Tá pensando um pouco aqui. Deixa ele pensar. Vou botar aqui o piso. Sóculo. A laje e o gesso não precisa por enquanto. Tá. Então tá aqui. O nosso imóvel. Né. Feito isso pessoal. O que que eu vou pedir pra vocês. Ok pessoal. Então. Nós vamos começar agora a inserir algumas decorações. Nesse projeto aqui. Tá. Como que vai funcionar as decorações do projeto. Então olha lá. Primeira dica. Vamos pegar aqui ó. A opção do 3D Warehouse. Né. Peguei o 3D Warehouse. Vou colocar alguns decores aleatórios aqui. Colocar. Sei lá. A batedeira. Batedeira. Modelos. Pegar uma modelinha bonitinha. Essa aqui eu acho que é aquela KitchenAid. Vou achar ela aqui. Uma pesadinha até pelo tamanho da. Trazer ela aqui. Ó. Tá dentro da bancada. Então. Puxar um pouquinho pra cima. Pega bem no cantinho que dá certo. Eu vou posicionar assim. Aleatório né. Mas aí vocês fazem o posicionamento mais bonitinho aí né pessoal. Vou pegar outro item aqui. Vou pegar uma cafeteira. Um botadinho. Ó. Tem uma. Não sei se é bem dessa aqui. Mas eu tenho uma doente de gosto também. Vou pegar essa daqui ó. Da Nespresso. Deixa eu carregar. Às vezes demora. Depende do item tá. Vou posicionar aqui ó. Pega sempre nos cantinhos que dá certo. Tá. Sempre nos cantinhos. Aqui. Já veio até com umas xícarazinhas ali. Deixa eu ver aqui mais. Eu vou achar uma chaleira e colocar em cima do fogão. Tá bem humanizado o projeto aí. Chaleira. Acho que foi bem elétrica também. Vamos aqui. Aleatória. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui. Vou virar um pouquinho minha câmera já. Vou pegar a coifa. Coifa o que eu vou fazer pra colocar a coifa? Vou pegar uma trininha aqui. Eu vou colocar mais ou menos no centro do fogão aqui assim. Só pra ter uma referência. Eu vou lá pegar a coifa. Peguei a coifa. E aqui ó. Vou pegar bem nesse meio e levar até o meio aqui ó. Se você ver a minha coifa eu falei. Reparem que o meu note ele tá apanhando. Porque eu tô gravando. E tô até com dois esquetes abertos aqui. Então aí pessoal. Vocês vão fazer isso né. Colocar aqui umas decorações. Pra dar uma humanizada nesse projeto aqui. Tá. Tá. Tchau.